Então, eu acho que a Bravo tem uma virtude, que não é só o prazer de você ler, de você estar informado sobre o que está acontecendo no mês, mas se a gente pegar todas as edições desde o começo, a revista está realmente fazendo um inventário da cultura brasileira, ela vai praticamente catalogando tudo o que aconteceu, virou uma referência de espetáculo, música, artes plásticas e cinema. Eu, pessoalmente, tenho o meu arquivo na Bravo, porque desde o primeiro filme que eu lancei aqui no Brasil, que foi o Cidade de Deus, todos os filmes que eu tenho feito, a Bravo dá uma cobertura boa e tem matéria crítica, tem entrevista, Então, se eu quiser saber ou lembrar do meu próprio trabalho, é só ir lá no arquivo e pegar, isso eu acho que é sensacional, né? Eu tenho uma lembrança de quando a revista apareceu, e foi uma surpresa porque apareceu numa hora em que ainda a gente sofreu um resquício, assim, da crise dos anos 90, nesses tempos todos eu acompanhei, especialmente a minha área, e no circuito, assim, de artes plásticas, você sempre ouvia falar, ah, não sei o que saiu na Bravo, não, e aí tinha uma coisa, assim, que começou dentro das galerias, quando eu ia fazer a exposição, que o release tinha que ficar pronto dois meses antes, por causa da Bravo. O Sátiros aparece na Bravo já no início da Bravo, 98, início de 98, eu me surpreendo com uma foto minha, um espetáculo que eu fiz chamado Killer Disney na revista Bravo, e a partir daí a relação do Sátiros com a Bravo é muito importante, gosto de lembrar de algumas pessoas, falei da Vera de Sá, Jefferson Del Rios, a Gabriela Melão, pessoas que, Armando, que passaram pela nossa vida e sempre deixando, Valéria, fotógrafa, deixando coisas muito especiais, e pessoas que não passaram pelas nossas vidas por acaso, deixaram marcas, eu lembro em detalhes de cada um dos momentos que a gente viveu com a revista Bravo. Quando eu publiquei o Dois Irmãos, a Bravo fez uma ótima entrevista comigo, aliás, uma entrevista feita pelo Michel Laube, que é escritor, acho que isso também é importante, é um ótimo leitor, e nessa entrevista ele abordou temas importantes do romance, eu acho que a resenha também foi muito consistente, então, como recepção do romance, foi uma das matérias mais profundas que levaram a fundo a narrativa, o que eu queria do romance. Essa foi uma entrevista que eu dei para o Antenori, para o Armando Antenori, em final de 2010 foi. Eu vinha já num processo de entender, aceitar e assumir a minha transgenialidade, mas assim, num regime de portas fechadas. Então, essa entrevista foi crucial para mim, assim, para eu entender e aceitar e compreender, e resolver deixar como um fato público, deixar as pessoas saberem. O Antenori me perguntou se você topa? Deixamos isso assim como está ou não? E eu falei, beleza, vambora. E a partir dessa matéria o fato repercutiu e tem importância ou não para o Brasil. Para mim teve muita, então foi, para mim foi um negócio assim, um roteiro próprio, né? Na matéria que a Bravo viu sobre a São Paulo Companhia de Dança, ela contou um pouquinho dos bastidores da dança, revelando para um público leigo como é o cotidiano do trabalho dos bailarinos. Isso é uma curiosidade, mas também é algo que traz uma proximidade, aproxima o público do cotidiano dessa arte e traz para eles também um sabor de conhecimento maior sobre uma determinada profissão. A hora que você tem uma revista que trata de todas as artes, e que não é uma coisa simplesmente, não é um press release, não é uma divulgação, não é uma tietagem paga, é uma coisa analítica, é uma coisa que traz respeito pelo artista, mas ao mesmo tempo se propõe a ser analítico, se propõe a discutir arte, discutir de uma maneira bem mais aprofundada. Eu acho que isso é super importante para a música clássica, pelo fato de que a gente se insere nisso. Não é aquela coisa que você tem que botar por obrigação. Realmente ali estar participando impede igualdade com as outras artes, e principalmente não fica ofuscado demais pela música popular, que claro, tem muito mais precedência aqui no Brasil, mas a gente é trazido também para o centro da discussão sobre a arte. Eu tive um encontro com o Armando há pouco, e isso ficou guardado assim. no meu coração, porque eu percebi uma intenção nele. Em nossas falas, eu pude falar de uma pessoa muito especial, que é a Dona Maria Vilani, que é minha mãe, e que tem todo um universo espetacular, maravilhoso, que eu procuro desvendar já há 37 anos, mas que de tão vasto que o é, me mantém nesse processo de encantamento. Então, é isso, encontrar um ser humano que respeite um outro ser humano. Talvez por isso que a Bravo seja o que é, e acredito que é a eterna mutação. E a todos da Bravo, um saludo, sincero, e é bom saber que não estamos sozinhos. 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 A CIDADE NO BRASIL